Galera, antes de vocês só pegarem o IP do servidor e sair do vídeo, não faça isso, porque eu vou estar mostrando coisas muito da hora desse servidor aqui pra você. E galera, sério, eu garanto que vocês vão se arrepender. Eu joguei nesse servidor apenas um dia e já posso falar que é o melhor servidor de Naruto para Minecraft Pocket Edition e Bedrock. Então fica no vídeo que eu conto com todos vocês, beleza? E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Crazy Rubin, galera! E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um novo servidor de Naruto para Minecraft PE Barra Bedrock 1.16.220. E galera, mano, o servidor que eu vou estar trazendo aqui pra vocês é a Rede Fênix. E, mano, o servidor tá incrível, de verdade, mano. É o melhor servidor que eu já vi na minha vida, velho. Nossa, Kidamari! Mano, muito top! É o servidor da Ju, mano. O Discord aí tá na descrição, a loja também, o IP. Passa lá que tá muito top. E aí, Ju, todo sucesso pra você. Menina, muita gente boa da paz. E, rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa seu like. Se não for, esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho. Porque desse formato você vai estar me ajudando aí a trazer mais e mais vídeos. Vocês vão estar me motivando com o conteúdo. Deixe seu comentário pra ver se o vídeo tá da hora ou não. Rapaziada, se eu não estiver tão animado é porque aconteceu uns problemas familiares. Eu tive umas percas familiares aí esses dias atrás, tá ligado? Não tô meu 100%, sendo bem sincera. Ainda tô de luto. Não tô tão legal. Então pode ser que eu não fique tão feliz e agitado como forma eu sou no meu dia a dia, beleza? Mas, sério, esse servidor tá muito incrível. E eu já vou estar mostrando aqui pra vocês que... Olha isso, mano. Olha o spoiler, galera. Logo mais vai ter servidor de One Piece e de Dragon Block, galera. E, sério, vamos entrar aqui no de Naruto. E, galera, a addon que eles estão usando é a Naruto Legacy. Que eu já até fiz um vídeo exclusivo aqui no canal. Tá? Vou estar deixando o cardzinho dele aí passando. Cara, tá muito da hora. A Naruto Legacy é uma das melhores addon. Entra no meu top 3 fácil. Rapaziada, primeiramente você vem aqui, que é o hub, tá ligado? Esse aqui é o hub. E, rapaziada, mano, eu tenho a sorte que eu tenho kit youtuber, galera. Então se você for youtuber, olha aqui, ó. Você pode ser youtuber. Então eu vou aqui e dou o meu barra kit, galera. Dando o meu barra kit, você pode pegar o seu kit player, outro suco diário, mensal e tal. Eu não sei qual é. Eu não sei se é esse. Ah, eu tenho. Não tenho. Eu não sei qual kit eu tenho, galera. Eu acho que é esse. É esse? Tá. Galera, eu sei que eu tenho algum kit, mano. Eu sei que eu tenho algum kit aqui, mas eu não vou saber qual... Ah, eu sou Kage, galera. Tá preno. Então eu já venho com... Nossa, eu nem sabia, mano. Nossa. Deixa eu ver. Tá, essa roupa tá meio bugada. Essa daqui... Ah, eu não posso usar aqui, galera. Pode crer. Eu não posso usar aqui. Mas, mano, muito top. Então esse daqui... Ah, esse daqui foi uns inscritos aqui quando eu tava ontem aqui no server. Eles me droparam aqui. E, mano, eu quero também agradecer ao meu parceiro Ryuzaki, mano. Pô, meu parceiro Ryuzaki aí no Discord me ajudou a jogar aqui. Então, Ryuzaki, muito obrigado. Esse vídeo só tá saindo graças a você que deu muita força pra mim. Então, salve aí pro Ryuzaki, mano. É nóis, maninho. Tamo junto. Rapaziada, primeiramente você vem aqui e você tem que falar com o Jiraya pra você se tornar um ninja, galera. Vindo aqui você vem e clica com o botão direito assim, ó. Bate nele e você vira um ninja. Eu já tô em classe, como você pode saber, porque eu já joguei aqui. Então, eu já tô em classe. Deixa eu só guardar aqui essas roupinhas, galera. Nossa, eu posso pegar tudo aqui. Deixa eu só guardar essas roupinhas aqui, mano. Roupa do Choji. Nossa, eu tô cheio de roupa, galera. Isso. Pronto. Agora, vocês vêm aqui, ó. Cadê? Vocês têm que vir aqui no Hamura. Eu não sei se é no... Aqui, ó. Esse é o Hamura. E esse daqui... Não lembro o nome dele. Mas, ó. Você tem que vir aqui e escolher sua aldeia, galera. Só que eu já tenho a minha aldeia. Então, tipo, não adianta. Como eu sou VIP, galera, eu tenho a melhor aldeia de todas, que é a Konoha. Então, você tem que adquirir o seu VIP se você quiser ser de Konoha. Sendo de Konoha, galera, você já vem aqui não só de Konoha, mas de outras vilas. E, ó, olha aqui, ó. Aqui tem todos os modos, galera, que vocês conseguem tá pegando, ó. Tem o novo manto da Matatabi. Tem aqui as marionetes. Caraca, tá bonita a marionete, hein, mano? Tá aqui, hein, bonito. Ó, o Susanoo, o Perfeito do Sasuke. O modo Barinhon. Então, galera, tá, tipo, muito, muito da hora. Isso aqui é o chique, tá ligado? Pra você se teleportar, ó. Pra onde você quiser ir. Olha aqui, um monte de coisa. Já já eu mostro aqui pra vocês. Galera, aqui são as vilas, tá ligado? Tipo, aqui são as vilas, ó. Tem várias vilas. Eu vou tá mostrando Konoha, que é o que eu sou, tá? Mas eu posso ir pras outras vilas. Só vou mostrar aqui pra vocês que eu posso ir pras outras vilas mesmo não sendo delas, tá ligado? Tipo, ó. Eu vou aqui pra outra vila mesmo não sendo dela. Pronto, tô aqui na Vila da Areia. Da Vila da Areia. Na Vila da Areia. Manipulando marionete. Tá, chega, galera. Mano, olha aqui. Então, essa daqui é a Vila da Areia, tá ligado? Eu não tenho muita coisa pra me fazer. Tá. Ah, eu não quero mostrar aí algumas coisas, galera. Porque senão eu vou dar muito spoiler, rapaziada. Tipo, eu vou dar muito spoiler. Então, eu não quero mostrar essas coisinhas aqui, tá? Eu vou tá mostrando aqui. É... Aqui, aqui, ó. Tá, vamos lá pra Konoha. Certo. Vamos. Tô pra Konoha. Galera, olha aqui, ó. Tem o modo história. Tipo, sério. Olha aqui. Tem o modo história do servidor. Não. Fala pra mim um servidor de Naruto que tenha modo história. Eu não conheço, tá ligado? Eu não conheço. Rapaziada, pra mim me tornar um ninja, esse aqui é o mesmo mapa da Naruto Storm PE. Então, eu conheço um pouco aqui esse mapa, tá ligado? É... Eu não sei se aqui eu posso tá usando a armadura. Já posso, mas ainda tá me abugada. Porque, galera, o servidor saiu foi essa semana, tá, mano? Então, ainda não teve nem essa primeira atualização. Tá? Eu tô com fome, né, véi? Tá. Mano, os inscritos salvou demais. Quem deu essa comida? Cara, se você tá assistindo aí o vídeo, mano, muito obrigado aí. Comenta aí, tá ligado? Porque foi dois inscritos que me deram comida, mano. Cada um deu um pack, galera. E eu quero agradecer muito. Tá, eu tenho que ir lá na Academia Ninja. Porque na Academia Ninja, galera, pra mim virar um genin, tá ligado? Galera, meu amigo Ryozaki tinha falado como eu faço pra ir pra Academia. Só que eu esqueci, rapaziada. Sabe aqui, ó, o porteiro? Você tem que vir aqui e clicar nele. Olá, Shinomi. Bem-vindo a Konoha. É, então você escolheu entrar para a nossa aldeia. Nossa, que demais. Você tem um futuro pra ser um grande ninja. Muito obrigado. Espero que esteja certo. Claro que tá. Mas, bom, vamos parar de enrolação. Porque você deve estar ansioso pra começar a sua jornada. Estou certo? Claro que não. Então, se você deseja começar a sua jornada, você deveria ir até a Academia Ninja de Konoha e falar com o instrutor ninja pra fazer o exame genin. Presente, eu vou te dar as coordenadas. Ah, então tá. Aqui, ó. 156,40 por menos 100. Por menos 1862. Rapaziada, pra você ativar a coordenada, só avisando, tá? Você tem que dar esse comando aqui, ó. Barra, é, cord... Né, cordis on, galera. Você tem que dar esse comando pra você ativar a sua coordenada. Então tá, vamos lá no... Então tá. Então é muito longe. Nossa, galera. Eu vou ter que andar, tipo, muito reto, tá ligado? Eu não tô veloz, então eu vou ter que andar muito reto, galera. Tipo, muito reto mesmo, tá? Eu vou pegar essa roupa aqui, que ela cresceita um... Tá, vamos andar assim que eu tô quase todo. Eu só tô meio bugado, assim, de textura, meu irmão. Mas vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá, galera. Nossa, a caminhada é longa, velho. Nossa, eu vou ter que andar muito. Vou ter que dar, tipo, demais, 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 galera. Mas não tem problema, porque logo mais a gente encontra essa academia ninja, tá ligado? Você pode ver, mano, o Sasuke vendedor de roupa é um barato, velho. De verdade. Caraca, mano. Já tô sentindo fome, velho. Meu personagem parece que morre de fome, meu irmão. Vamos lá. Então, tá. Já já a gente chega na academia ninja... É 156, galera. Tá pra cá tá aumentando. Pode crer. Então tá diminuindo. Tá, então é muito reto, galera. Tipo, é muito reto. Eu vou ter que andar, tipo, mais 100 blocos, tá ligado? 156 blocos. Não mais 100, né? Agora... É, sei lá o que eu tô falando da minha vida, velho. Eu sou crazy. Tá alto, madara, mano. Mano, tem muita missão, galera. Isso que é legal. Tipo, tem muita, 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 muita missão. Tá, eu só vou seguir no reto. Eu vou seguir minha intuição. E provavelmente eu vou ter que virar a esquerda, né? Porque aqui a direita tá sendo positiva. Então a esquerda é negativo. Porque eu sou muito inteligente, né? Crazy da inteligência. É mesmo, velho? 156 aqui. Tá, então a Academia Ninja vai ser pra cá, mano. Certeza que vai ser pra cá. Ah, o Flox Player comentou. Olha aí, ó. Então, ó. Tô vendo você aí, meu bro. Tá, provavelmente vai ser aqui. Ah! Ó o Mitsuki, mano. Mitsuki. Kakashi. Tá, o Kakashi tem um modo história, galera. Isso aqui é a Academia Ninja, né, velho? Então, vamos entrar. Provavelmente eu vou ter que falar com o Iruka, mano. Com o Peruca Sensei. Ó o Kiba, mano. Tá. Ah, o Ibuki, mano. Putz. Não, eu usamos o Shunun, velho. Tá, cadê? Eu tenho que falar com alguém pro Exame Genin, velho. Tá, então eu vou ter que sair procurando pra fazer o meu Exame Genin. Ah, aqui, 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 ó. Achei, ó. Exame Genin, galera. Putz, como eu vou sair daqui? Saí. Ah, Exame de Konoha Genin, galera. Vamos fazer aqui o Exame de Konoha Genin, certo? Vamos começar. Bem-vindo. Muito obrigado, cara. O que eu tenho que fazer? Um Parkour, mano. Caraca, galera. Então, tipo, é muito top. Você tem que fazer um Parkour. Nossa, mano. Que da hora. Você tem que, tipo, provar suas habilidades pra você se tornar um Ninja. Então, o Ninja tem que saber fazer Parkour, galera. Mas eu sou o Peter Parkourzinho. Então, é óbvio que eu vou conseguir fazer o Parkour, né, mano? Eu nunca errei um Parkour na minha vida. Errou! Então, né, porque meu personagem estava com fome, galera. Porque quem me conhece sabe que eu nunca errei um Parkour na minha vida, mano. Sério, mano. Eu sou muito jogador profissional de Parkour, galera. Eu já ganhei um torneio de melhor do Brasil em se fazer Parkour, mano. De verdade mesmo, galera. Tipo, eu nunca errei um Parkour na minha vida. Ó. Ó. Opa. Então, né, rapaziada. Esse não contou, tá? Esse não contou. Não, mentira. Eu vou parar de zoar, vai. Eu vou parar de zoar e vou fazer o Parkour rápido, galera. Eu vou parar de zoar e vou fazer o Parkour rápido, galera. Porque eu tô de resenha, mano. Tá, sem resenha agora. Vamos parar de resenhar, galera. É que, mano, tem que ter aquela resenha marota, né, véi? Tá, sem resenha, tá, galera? Sem resenha, sem resenha, sem resenha. Tá, cheguei. Pronto. Eu sou a Genin. É, pegue o kit player para adquirir a Kunai, né? Kit player. Sim. Então, né, eu recebi a roupa da Sarada, né, mano? Vou usar a roupa da Sarada, galera. Isso aí. Tira isso. Tira isso também. Não, vou usar a roupa de Genin, galera. Pronto. Recebi umas Kunai aqui. Beleza. Tem que acertar. Se pá, é essa, né, galera? Caraca, eu sou burro, né? Vamos lá. Passei. Nossa, esse é o menininho final. O que será que eu tenho que fazer? Tá, quer um PVP, então. Tá, PVP logo com o pai. Então, é serião que você vai querer vir um PVP com o pai. Batendo 18 CPS por segundo, galera. Então, é certeza que você vai querer vir um PVP com o pai. Então, vem. Vem PVP com o pai. Vai, nem clica, vai. Vai, nem clica, bot. Nem clica. É tanto clique que o bot buga. Eu vou parar de clicar daquele jeito que o bot buga, galera. É muito clique, mano. Beleza. O bot nem tira vida. Nossa. Que isso? Parabéns. Ganhei. Nossa, ganhei mil reais, mano. Eu sou rico. Eu sou muito rico, cara. Tipo, eu ganhei mil reais, cara. Alguma vez na vida você já ganhou mil reais no jogo de Minecraft? Então, eu ganhei mil reais. Mas, rapaziadinha. Vamos fazer assim. Eu vou estar terminando o vídeo de hoje por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Vai me estar fazendo mais vídeos. Se não for, se inscreve-se no canal e ativa o sininho. E, rapaziada, eu estou pensando em começar uma jornada aqui, mano. Na Rede Fênix. Gostei muito desse servidor. Então, comenta aí se vocês querem a jornada aqui nesse servidor, cara. Tipo, eu realmente gostei muito. E se vocês quiserem que eu faça a live aqui também, comenta a hashtag live, galera. Não, é sério, mano. Muito. Comenta muito a hashtag live. Não, é sério. Se bater, tipo, 70 comentários com a hashtag live. Pode flodar. Pode flodar. Pode flodar. Não, se bater 100. Se bater 100 comentários com a hashtag live, eu vou estar fazendo live aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí